Todo viajante ama economizar, afinal quanto mais economia, mais sobra dinheiro para fazer uma próxima viagem, né? Mas é preciso lembrar que muitas vezes o barato pode sair caro e por isso nesse vídeo eu vou citar 5 economias que definitivamente não valem a pena de serem feitas na sua viagem. Oi gente, eu sou a Mano do Viajar, um prazer, o melhor lugar para você aprender a viajar mais e enriquecer com o poder do planejamento das vidas aéreas e dos investimentos. Bom, a primeira economia da nossa lista de economias burras é você não fechar o seguro viagem. Em uma viagem internacional, se você optar por economizar 150 reais para não fechar um seguro viagem, futuramente isso pode te custar mil reais, por exemplo, se você precisar de algum apoio médico durante a viagem. Nós mesmos tivemos que acionar o seguro viagem na nossa Eurotrip em Barcelona e se fôssemos pagar pelo apoio médico custaria em torno de 500 euros, o que equivale a uma média de 3 mil reais. Além disso, existem cartões de crédito que oferecem seguro viagem gratuito aos seus usuários, ou seja, nem esse custo você teria. O segundo item da nossa lista é fechar uma hospedagem sem café da manhã. Compare o valor do café da manhã que é servido num hotel com o quanto você vai gastar tomando café todos os dias na rua. Geralmente vale muito mais a pena você fechar no hotel. Além disso, os viajantes com status gold, por exemplo, na rede Hilton de hotéis, têm café da manhã grátis nas suas hospedagens. A terceira economia que não vale a pena é fechar uma hospedagem em algum lugar só porque o valor está mais em conta do que os outros. Ué, Amanda, mas isso não seria bom? Depende. Avalie a localização para que você não coloque em risco primeiramente a sua segurança e também para que você acabe não gastando muito com os transportes quando precisar se deslocar. A quarta economia burra aí da nossa listinha é você fechar um hostel sem avaliar o preço das outras opções. Claro que você consegue encontrar hostels muito bem estruturados hoje em dia, onde você compartilha das áreas comuns com outros hóspedes, e isso também pode pagar um pouco mais só para ter um quarto para você. Mas muitas vezes você irá pagar uma diária de 30 euros em quarto coletivo, que parece uma boa ideia, mas dependendo do ponto de vista, pode não ser a saída mais econômica. Se você viajar, por exemplo, pela Espanha, com duas pessoas pagando esse mesmo valor, você pode se hospedar em um bom Airbnb ou até mesmo pagar uma pousada. A última economia que não vale a pena é você optar por voos com conexões longas só porque está mais barato. Isso pode ser algo muito estressante e cansativo. Se esse tempo de espera for durante o seu voo para a ida, você pode chegar no seu destino com cansaço lá nas alturas. A menos que você tenha conhecimento em como acessar as salas VIP, você vai acabar gastando com lanches no aeroporto que podem ultrapassar a suposta economia que você teve a pagar por um voo com conexão longa. O ideal para não ficar horas no aeroporto à toa ou pulo do gato aqui é você fazer um stopover, que te possibilita ficar o maior tempo na sua cidade de conexão. Se você quiser que a gente faça um vídeo sobre como fazer um stopover, deixa aqui nos comentários. Comenta também aqui embaixo se você já fez alguma economia que não valeu a pena na sua viagem, que eu quero saber. Obrigada por ter assistido até aqui, e se você quer aprender como viajar mais e enriquecer, não deixe de visitar o link que eu deixei na descrição do vídeo no YouTube e também na bio do Instagram. Um beijinho e até a próxima.